Música Então, onde achei que é foda Quando ele lança no tudo é certo De bateria de operação Breque é porra, não tem jeito Vai pra ver, vai pra verde, vai pra verde, vai pra trás Tribulona, 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 tribulona É o chão Vai, vai, vai E as novinha vai Fica de guado E as novinha vai Desce na piroca, sobe na piroca Na F na voz, Vandinho, Shake, lança no YouTube É só áudio burográfico, tá mulher? Vai pra frente vai atrás , rebolona até o chão Um bóre, um bóre, um bóre, um bóre Olha pra todos, vai, vai, rebola pra todos, vai, vai E as na fina, vai, fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro E as na fina, vai Desce na piroca, sobe na piroca, sobe na piroca Pode preparar a perereca, pode enxergar e soltar a putaria, ela fica saudinha DJ Corvina, é outra parada Quer bater no DJ Corvina, vambora